Papai, eu vou ficar gorda igual a mamãe? Após ouvir essas duras palavras saindo da boca da nossa filha Sofia de 11 anos, minha esposa desabou no sofá com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Tínhamos tentado de tudo, exercícios em jejum, corridas, academias, dietas que só tinham aveia, frango e salada, cortamos carboidratos depois das 18, eliminamos o açúcar e a gordura e tomamos água com limão após acordar, nada adiantou. O peso na balança nunca diminuía. Ela ficou com o coração partido. Sua vida era governada por uma barriga mole e saliente. O pior de tudo foi quando ela olhou para mim e disse eu gostaria de desaparecer, mas isso me deixou completamente impotente. Minha esposa sofreu todos esses anos e pelo quê? Por nada? Esse foi o momento mais doloroso do nosso casamento. Mas, ó, eu sou grato por isso, porque esse momento, o humilhante das nossas vidas, nos levou a conhecer o Dr. John, que nos revelou um ritual matinal de três minutos mantido em segredo por uma tribo no Vietnã ou um grupo de pessoas que não faz ideia do que significa obesidade. Esse segredo é tão poderoso que em poucas semanas fez Jéssica Rodrigues, uma paulista de 44 anos, mãe de duas lindas meninas, dissolver do nada 23 quilos de gordura do seu bumbum, dos seus quadris, dos braços e do rosto. E saiu disso pra isso. Sua família e seus amigos ficaram admirados com seu corpo tonificado e pernas sem celulites e imploravam pra saber qual era o seu segredo. A gente já tem 3R, que é muito mais barato do que PetroRio, a gente não tem PetroRio. Sim, legal. Uma das perguntas que eu queria fazer, a gente tá vendo um cenário diferente, 12,75% a taxa. O que você acha? Você vê como uma oportunidade pra comprar bolsa? Ou vocês têm colocado mais renda fixa? É a hora de comprar renda fixa? Olha, eu não acho que nesse momento exista antagonismo entre as coisas. De novo, é o quanto você vai ter de renda fixa e o quanto você vai ter de bolsa. Essa é a decisão do investidor. Eu acho que você tem que aproveitar, deve ir pra 13,25, 13,5, 13,75, algumas mais agressivas só vai pra 14%. Então assim, sem você sair de casa com liquidez diária, sem volatilidade, um juro real de 7% ao ano, isso é um lote, né? Você tem que se aproveitar desse cenário. Ao mesmo tempo, a gente também gosta da posição de bolsa. Porque a posição de bolsa hoje é uma posição barata, a bolsa tá abaixo da média histórica, cerca de dois desvios padrão abaixo da média histórica dela em termos de preço sobre lucro da bolsa, que é um indicador clássico de avaliação de empresas, inclusive, mais barata do que foi lá na era Dilma. Então, o que a gente acha uma recessão muito brutal, que foi na época de 2015. Então a gente tava com a bolsa brasileira muito barata. Ah, mas a renda fixa tá atrativa. Tá bom, então vamos olhar o que a gente chama do prêmio de risco de mercado, que é o excedente de retorno esperado da bolsa sobre a renda fixa. Então esse cara também tá perto das máximas históricas. Você consegue medir isso aqui, você pega o preço sobre lucro, inverte ele, lucro sobre preço, isso aqui chama earnings yield, e tira o retorno da NTNB de 10 anos. Então isso aqui é quanto a bolsa te paga em excesso sobre a renda fixa, em termos esperados. E o excesso esperado de retorno da bolsa hoje é muito gordo, mesmo perante a renda fixa. Então assim, a gente gosta da posição de renda fixa, a gente gosta da posição de bolsa, e gosta menos de uma posição de bolsa internacional. Acho que o Brasil tá avançado no processo de subida de taxa de juros, enquanto o mundo tá num processo de início de aumento de taxa de juros. E a gente acha uma bolsa americana, o S&P a 16 vezes lucro, contra uma média histórica de 13 a 14 vezes, enquanto a gente flerta com a possibilidade real de recessão lá fora. Então a bolsa americana me parece menos atrativa do que bolsa brasileira. Então numa alocação clássica do investidor, que ele deveria ter renda fixa brasileira, bolsa brasileira, exposição internacional, a gente estaria menor em bolsas internacionais, ou até zerado nesse momento, pra você poder comprar bolsa brasileira e comprar renda fixa brasileira. Acho que eu gosto das duas posições. Eu até ia...